Eu acompanho vários municípios e regiões que já tem mineração. Eu fui da CPI do crime, da Vale, lá com o rompimento da barragem de Fundão, em Córrego do Feijão, Fundão é a de Mariana, que eu também acompanhei, mas não era deputada, mas Córrego do Feijão. Eu participei da CPI lá, que matou quase 300 pessoas, que foi o rompimento lá da Vale. Então é de quem acompanha e sabe as consequências. Então, se eu pudesse dizer a quem está nos acompanhando aqui agora, se mobilize, não vale a pena mineração aqui na cidade. O fato de ter o que minerar não é obrigatório que minere. É uma cidade que já é acolhedora, uma cidade hospitaleira, que tem o turismo, que tem o queijo, que tem o café. Ou seja, tudo isso acaba com a mineração. Ninguém compra queijo de uma região minerada. É real isso. Ninguém vem fazer turismo onde tem mineração, porque as pessoas sabem as consequências da mineração. A água é contaminada e começa a faltar água para o dia a dia das pessoas, enquanto sobra água para as atividades da mineradora. Não gera emprego, pessoal. Não gera emprego. Eles costumam, inclusive, trazer a sua própria equipe para fazer o trabalho. Então vem muita gente de fora. Vai melhorar o comércio. Não melhora. Só traz mais problemas e dificuldades, mais pessoas estranhas ao dia a dia da cidade, sem pertencimento. A questão da violência em relação às mulheres aumenta. Onde tem mineração, as mulheres têm mais dificuldades, mais medos, inclusive, de transitar na rua. É sobre o direito de viver com dignidade na cidade que nós estamos falando. A agricultura familiar acaba, porque não consegue coexistir. Onde tem mineração, não tem agricultura familiar. Lugar nenhum consegue ficar com a agricultura familiar. Ah, mas a mineradora vai trazer dinheiro para a cidade. As mineradoras mentem para a população, para convencer a população de que a mineração é algo bom. Não tem custo-benefício que justifique as doenças que vocês passarão a ter. Doenças respiratórias, doenças relacionadas, doenças da saúde mental, que começam a acontecer onde tem mineração. Doenças que se relacionam a contaminações da água, que começam a acontecer. O sistema público de saúde não consegue atender as demandas da sua própria população. Aí vem gente que não é da cidade para também ter atendido, porque está operando na mineradora. Ah, mas então a mineradora vai construir. A cidade precisa disso? Aí a mineradora vai construir, vai ajudar a construir alguma unidade de atendimento. Mas precisa? Precisa que ela compense o estrago que ela vai fazer? Então, assim, é muito ruim. Os estragos são incalculáveis. Ah, não vai contaminar o lençol freático. Mentira! Contamina! A mineradora, quando ela quer se instalar, ela tenta convencer a população de que a mineração é ali, naquele lugar. Depois que ela se instala, ela começa a expandir. Lugar nenhum que a mineradora começou, ela está do tamanho que ela começou. Eles nunca pedem para tudo que eles querem operar na mineração. Eles sempre pedem para menos, para dar uma ideia de que é pouca coisa. E depois vai expandindo. Então, eu perguntaria a vocês, vocês precisam da mineração na cidade? Vocês não precisam? Para que deixar um território minerar e destruir tudo de bonito que tem aqui na cidade? Então, é o meu alerta. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar para a Assembleia Legislativa essas discussões. Nós vamos encaminhar ao IFAM, porque são questões elefantes que se relacionam ao IFAM. Eu tenho uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente do IFAM em Brasília. Então, já vou levar as demandas relacionadas aqui à proteção dos territórios, que essa pauta é nacional, então precisa ser levada à Brasília também. Me colocando à disposição para os debates na cidade, para a gente desmistificar esses benefícios que a mineradora traz para a cidade. e vai e procura informação, procura saber o que acontece, onde a mineração já está. Eu acompanho comunidades que as crianças já têm contaminação no sangue relacionadas à mineração. E depois que ela se instala, ela viola direitos, você não tem acesso às informações. Assim, é muita coisa ruim. Se a cidade tem todo esse potencial de desenvolvimento econômico, vocês não precisam de uma atividade que vai destruir muito do que é a cidade hoje. Eu tenho uma pergunta. Alguma das cidades de Minas que teve mineração, ela teve progresso? Ela ficou feliz? Essa é uma questão importantíssima. Se você buscar o índice de desenvolvimento humano das cidades mineradas, saneamento básico, questões relacionadas à educação, nenhum indicador é bom. Onde tem mineração, não se desenvolve. Não se desenvolve. Ao contrário, você tem mais dificuldades, mais problemas. O poder público municipal não consegue atender o tanto de problemas. Esquece de falar dos caminhões. Como é que os tráfegos de caminhões se intensificam mudando a rotina da cidade? Ah, mas vai ser longe da gente. Não se iluda. Tudo agora é dito para você ficar convencido de que é bom. Mas o tráfego de caminhões, tudo que chega para a cidade, não compensa. E os indicadores sociais e econômicos da cidade não melhoram. Vocês precisam... Vocês têm o que potencializar. O desenvolvimento econômico, que é baseado na produção, no turismo, no desenvolvimento da região, não precisa de mineração. Porque mineração não desenvolve nenhum território. Onde a mineração chegou, ela não desenvolveu nada. Esse momento que nós estamos de possível e provável tentativa de implantação das mineradoras aqui é o momento mais certo para a população agir. Porque uma vez implementadas, tudo vai se tornar mais difícil. Então a gente tem que lembrar em que tipo de cidade nós queremos viver. Nós queremos viver numa cidade em que a água do ribeirão dá para ser consumida? Nós queremos viver numa cidade em que o nosso queijo tem respeito e prestígio internacional e nacional? Porque as pessoas confiam nos materiais que são utilizados? Nós queremos viver numa cidade que é segura, que tem pessoas que a gente conhece, que tem pessoas que tem laço, que tem vínculo. Ou numa cidade que recebeu várias pessoas de todas as regiões, e eu respeito muito os trabalhadores, mas que não criam vínculo com a terra. Então a gente precisa decidir. Eu acredito que a maior parte da população de Piauí, se informada sobre tudo isso, vai decidir que não precisa da mineração aqui. que existem muitas formas de emprego, de renda, de geração do seu próprio negócio, o turismo só está crescendo. E se o governador Romeu Zema gosta tanto da mineridade e do turismo, tanto é que anexou o turismo junto à Secretaria de Cultura, essa é uma ferramenta muito importante para fomentar a região. A gente precisa dizer que o povo de Piauí não quer mineração. Como eu fiz uma pergunta para a deputada Beatriz, e vou fazer para você. Algumas das cidades que foram mineradas, teve progresso? Ela quer a mineração de volta? Não, a maior parte das cidades, inclusive, elas passam por um processo de destruição. Basta observar como que é os caminhões andando, o asfalto que não dura, a rachadura nas casas, o risco de noite. A mineração polui o ar, faz com que ficar na cidade seja insustentável, seja desagradável. Que turista vai vir para cá nessa situação? Não vai vir. Com o rio poluído, como que a gente vai produzir um queijo? Então, a gente não observa a alegria da população quando a mineração se instala.